No brejo paraibano, um homem é suspeito de praticar o crime. Mas, de acordo com a polícia civil, não existem indícios de que tenha ocorrido tentativa de feminicídio. Ainda segundo a polícia, testemunhas informaram que a vítima é usuária de drogas. A mulher foi socorrida para o Hospital Regional de Guarabira. O estado de saúde dela não foi divulgado. O crime está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios de Guarabira. A gente tem que entender essa situação. Uma mulher esfaqueada, uma mulher que leva um tiro. A gente tem que entender as razões. Como eu sempre digo aqui no Povo na TV, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E a gente está aqui, junto com a polícia, para trazer a você a informação do jeito que ela acontece, tá bom? A gente faz isso com você aqui no Povo na TV. Agora vem cá.